O último evento do Projeto Cuidar, aqui no bairro Boa Esperança, Padre Cícero, Bom Sucesso São Vicente. É um projeto que foi idealizado com muito amor, muito carinho, por toda a equipe, em especial a frente da Secretaria de Assistência Social. É uma oportunidade que nós temos de levar a Prefeitura aos bairros. Então, todas as secretarias estão aqui para atender a população, atender a reclamação, a sugestão, o que está faltando, qual é a prioridade do bairro, a gente está aqui para atender a todos. Hoje, em especial, a Secretaria de Saúde fazendo os exames de PCCS, colhendo o exame de PCCS, e a Secretaria de Finanças com o REURB, do bairro Boa Esperança. Então, já convidando a todos aí do bairro Boa Esperança, conseguimos regularizar a documentação junto ao cartório de primeiro ofício. E agora estamos colhendo os cadastros novamente, conferindo os cadastros para serem emitidos os títulos. Hoje é o dia D, aqui na creche, estaremos aqui até as 15 horas. E, a partir de segunda-feira até o dia 8, no setor de tributos. No ano que vem, continuamos com o projeto Cuidar, novamente, repassando a todos os bairros.